Pega aí o pisapé mega Esqui Aaaaaaah meu pé É o que é dançarino de bordel é Opa vacilo é cocão hein Tá babando com o cocão o cara me deu meu irmão Tá doido é Isso aí foi bonito hein Pisa pé O amigo perdão mas você caiu no div do imbecil O amigo aquele toquinho ali DROLEI Se você é o mascarado do caramba Na barriguinha na barriguinha Pra amolecer o cocão hein Anho no papelão Uh bitch Pode bater pode bater pode bater Que o pai tá tranquilo Bate é só bater porque que ela não bate Será que ela sabe bater Qual dificuldade de bater meu fofo Fala pra mim Relaxa relaxa eu só tô me aquecendo Tô me aquecendo porra Esquiú Pisa pé Esquiú Você É criança Você precisa treinar Pra ganhar de um homem Pisa pé Porra que chatice do caralho esse cara Vei Olha a fluidez agora do movimento mano Olha a fluidez a fluidez Capoeira mata um Você é um merda Vacilo é cocão hein É só cocão hein É isso mesmo É isso ai toma essa benção ai de capoeira Pode deixar do seu atalho Só tem que dar o pulinho do amor tem que dar o pisapé Pega ai o pisapé Pega ai o pisapisapé Olha Já peguei o esquema já hein O esquema aqui já foi adquirido Tá na hora do projeto Hokage agora hein Agora vai pegar na boquinha Isso ai já tá manjada já Cusão Pisa pé Não negão Cadê a gracinha Olha ai filho para filho Para filho Não era você que tava zoeiro agora a pouco Cadê aquele homem Ué vai brincar com ele Vai brincar com o cara Vai tirar onda É você que é o zoeiro Aaaaaaah